Música Boas 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 pessoal daqui fala o VEDROBOY e o homem do 69 Seja bem vindos para mais um videozinho de Fable e está aqui com problemas todos mamãeiosos Sobre o que? Mas vamos aqui ver se isto passa Se isto passa Se isto lhe passa Se lhe passa aqui estes Estes slovancos que lhe estava a dar aqui ainda há bocado Estes slovancos que lhe estavam aqui a dar Que vocês vão notar Vocês vão notar de ser desenhado absoluta E está-se a dar os slovancos Porcaria do fraps Porcaria do fraps mesmo Mas pronto Vamos aqui abrir isto Vamos ver aqui Demon Helmet Warrior Deixa-me dar a ver aqui Inventory Clothing Head Vou meter isto Isto dá-me mais 999 de armor Está excelente, olha aqui Olha aqui Dou uma raiva e aqui ele está E bem Eu antes de entrar aqui Vou ter que Eu antes de entrar aqui Vou ter que Weapons Ele é Ele é não Melee não Range Então vamos meter silver augmentation Vamos meter mais silver Mais silver E vamos meter Ah Vamos meter isto Sou bicho Ah Espera ai Master Ball Ele Pronto Já está Ah Espera ai Eleveiros Eleveiros Pronto Está Acerto Vamos entrar então Bronzegate Vamos enfrentar os nossos amigos Só espera que isto não se breque ainda mais Está aqui com uns sulavancos muito esquisitos E está aqui com uns sulavancos muito esquisitos A dava jeito nenhum isto Estar aqueles sulavancos agora Ah Here you are É o Fraps É o Fraps É o Fraps É o Fraps no Windows 8 Para ser mais sincero É o Fraps no Windows 8 Sempre o Puppet Não você nunca fica cansado de ter as suas estrelas puladas Ah meu Eu tenho um Demon Eu não sou um morto Os deus e demônios que você tem medo e adoram Não tem nada para mim Aqui está o Jack of Blades O novo Jack of Blades Menos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toda essa chuva Toda essa chuva Toda essa chuva É apenas como o dia Oquefale 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 Eu existo por milenia Oquefale Oquefale Você não pode entender Oquefale Eu sou Oquefale 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 Provavelmente isto vai ser o ultimo episodio Portanto Eu vou estar aqui um bocado Eu vou estar aqui um bocado em concentration mode A pura Vou botar um pouco em Concentration Mod Eu não sei por onde ele vai começar a cagar lume Você não percebe? Eu nunca poderia viver este lugar sem a sua ajuda Provavelmente este vídeo vai ser maior Mas... Não sei, não tenho a certeza Como é que eu vou detectar que isto depois Lá mais para a frente isto fica complicado Lá mais para a frente isto fica muuuito complicado Uma 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 Só diz assim Então porque é que não vais para lá lutar? Epa porque... Fica muito mais complicado eu ir para lá lutar do que... Ui! Ui! Já foram Estou tentando conseguir seu combo Multiplique mais alto O moço desapareceu Ele está com um teleporte e tudo Jesus O moço está poderoso Eu devia ter feito isto Assim E agora assim Tanto não esqueça isto vai ser demorado Tanto não esqueça isto vai ser demorado Tanto não esqueça isto vai ser demorado Eu acho um pouco de morada esta parte Pessoal de morada Summoner Carassas Comeco! Comeco! Pode moço! Tá ficando complicado! Vai ficando um bocado complicado a medida que o tempo vai passando. Complicado mas muito complicado mesmo. Ui! Ui! Graças! Pós moço! Pós cambalhota! Eu acho que queria fazer isto. Vai! Bem, vou me armar em suicida. Vou me armar em suicida. Olhem! Que giro! Já deu cabo do Jacob Blades! Isso! Anda para cá moço! A batalha não está terminada. Você tem que destruir a máscara. O que você faz, não tem que usar. Usa-me. Usa-me. A batalha não tem poder. Vou me armar em. Você ouve? É vital que você cair a máscara. Vá-me. E o mundo vai ser morto. Escute-me. Destruir a máscara agora! Vá-me. E você será morto. Destruir a máscara. Destruir a máscara. Ah, eu vou destruí-la. Oh, merda. Oh, e o cacete? Não era isto que eu queria. Eu disse-te que não poderia ser morto tão facilmente, heró. Ah, e o cacete? Enganei-me. Não era isto que eu queria fazer. Ah, e o cacete? Depois vocês não vão conseguir ver o vídeo que isto houve aqui uns problemazitos. Ou aqui uns problemazitos. Olha, olha. Viram um final. Diferente. Caga, não é-se? Vamos ver se isto anda para a frente. E, professor, lá pá, chegámos ao fim do vídeo. Não era aquilo que eu queria fazer. Queria que o gajo tirasse a máscara fora que era para ficar bom, mas pronto. O jogo também já não tem mais continuação nenhuma, portanto, também não vou estar a preocupar com isso. Olhem. Fiz tanta coisa boa para, no final, eu ficar com a máscara. Ai, eu sou tão tosco. Olhem, enganei-me. O outro final era do tipo, eu tinha que empurrar o rato para lá. Estão a perceber? Mas eu já não me lembrava. Simplesmente, tinha que empurrar o rato para lá, que era para ele atirar a máscara fora. A máscara ficava destruída. Jack O'Blade ia com os porcos e ia tudo com o cacete. Mas olhem, foi um final inesperado. Foi um final totalmente inesperado. Eu não vou gravar um segundo final porque, pronto, eu já disse como é que é. Ele atira a máscara, fica tudo bem e pronto. Fica tudo bem, acaba tudo bem e ele fica bom. Agora sim, o que é que sucede? O que sucede é que eu fiquei com a máscara e o Jack O'Blade agora provavelmente está boa. Porque eu nunca vi este final. Nunca vi este final, mas provavelmente o gajo apoderou-se. O gajo apoderou-se da minha, do meu corpo, pronto. Mas que ser lixo. Eu também não vou continuar o jogo, portanto. Isto, isto já não há mais. Isto era mesmo o final. Mas, mas pronto, olhem. Calhou mal. Calhou muito mal. Aí, pronto, só lá pá. Desculpa pela minha acilhice, mas eu já não me lembrava que tinha que empurrar o rato para lá. Eu, eu puxei o rato, mas era para empurrar o rato, que era para ele atirar a máscara. Que ser lixo. Que ser lixo. Que ser lixo. Que ser lixo. Foi um final inesperado. Ai, eu quero essas agora fica mesmo danado, meu. É. Agora fiquei jateado, meu. Tanta porcaria para ser bom e no final fica a porcaria da máscara. Opa, eu vou lá. É, pronto, é no que dá um gajo não se lembrar de tudo. Que ser lixo. E pronto, sei lá pá. Espero que tenham gostado da série. Obrigado pelo apoio, pelo apoio que me tem dado até agora. E pelo apoio que me tem dado ao meu canal. Opa, o meu casito pequenito está para ali feito maluco para ali a ganito. O meu casito pequenito, que é um labrador pequenito que eu agora tenho. E o que é que eu quero dizer? Opa, espero que tenham gostado. Obrigado pelo apoio que me tem dado até agora. Este walkthrough foi de um ano para aí. Foi um walkthrough de um ano. Já o segundo walkthrough de um ano que faço. O primeiro foi o Rage. Este foi o segundo. Tem que vir um terceiro e tem que vir um quarto e um quinto. Pronto, tenho que ter uma série que dure muito tempo. E pronto, pessoal lá pá. Espero que tenham gostado. Eu em principio não vou substituir. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Para a semana que era supostamente ser Fable e Doom 3. Vou fazer do tipo... Vou fazer do tipo... Esta semana toda vai ser única e exclusivamente com Diablo 3. E a próxima semana vão ser dois episódios de Doom 3. Porque é o que está mais atrasado e depois um diálogo. É só isso que eu vou fazer. Não vou trazer nenhuma série para substituir nem nada. Vou trazer simplesmente só essas séries. E pronto, pessoal lá pá. Espero que tenham gostado. Mais uma vez peço desculpa por este final inesperado. Porque eu já não me lembrava. Já não me lembrava. Eu tinha que empurrar o rato. Mas que ser lixo. O jogo já não tem mais continuação. A nascer o 2 e o 3. Porque eu não vou fazer porque eu não gostei nada destes jogos. Para já o 2 saiu só para Xbox 360. E o 3 detestei. Foi o pior fable que já joguei na minha vida. E para mim foi o melhor. E pronto, pessoal. Opa. Espero que tenham gostado. Para a próxima a mais. Esperem por novas novidades no canal. E sem mais nada para transmitir. Hasta pessoal. Fui.